Música 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 Oh Pitalito Caí Llama no Oh Oh Dereza Oh Pitalito Amém. 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 Para que me quite Que me quitarão Que me quitarão Em seu coração Não me diga mais Por Deus não chamar doceiro Não me diga mais Vem Vem Que me ajuda a casa A ver se venia Que me show yo a la calle A ver se venia 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 A ver se venia